A correnteza do rio vai levando aquela flor O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor Na barranceira do rio o engas se debruçou E a fruta que era madura a correnteza levou A correnteza levou, a correnteza levou Que choveu uma semana e eu não vi o meu amor O barro ficou marcado aonde a boiada passou Depois da chuva passada, céu azul se apresentou Na beira da estrada, vem vindo meu amor Vem vindo meu amor, vem vindo E choveu uma semana e eu não vi o meu amor O barro ficou marcado aonde a boiada passou A correnteza do rio vai levando aquela flor Eu me adormeci sorrindo Sonhando com o nosso amor Sonhando com o nosso amor Sonhando, oh, danda, oh, danda Oh, danda, oh, danda, oh, danda Oh, danda Oh, danda Ela vai nas horas, tá?